200 de 1 não é obrigado é muito cara eu só quis bater em você um pouquinho Fala pessoal, Xapala aqui, sejam bem vindos a mais Corona 3 Estamos no fim dos tempos, nós aprendemos magia Aquele portal leva para 1999 DC, o dia de Lavos Se vocês querem morrer, vocês vão para lá, Lavos vai te deixar ajudar a vida Ok, então aqui é um portal direto para o dia do apocalipse, se a gente quiser a gente pode ir lá Mas eu acho que não é uma boa ideia, a gente não está forte o suficiente ainda para enfrentar a menina Lavos Mas então vamos voltar nos tempos, não é mesmo? Porque agora nós temos que, bom, voltar para a nossa época eu acho Nós temos aí os 3 portais, aqui de onde nós viemos Aqui temos as montanhas místicas de 600 e 65 bilhões Milhões? Mil milhões? Milhões? Antes de Crono? De Cristo? Sei lá, sempre teve uma pergunta se era Cristo ou Crono isso aqui Não pode ser Crono porque senão é 1000 DC, pode ser Pio também, sei lá Tipo assim, 1000 DC, tipo 1000 anos depois do Crono nascer? Não, tem que ser Cristo mesmo, então tá certo Então é isso aí, vamos lá para a Vila Medina, que é o ano que nós temos que ir Só que Vila Medina, onde será que é Vila Medina? Vamos viajar, vamos viajar E sempre agradecendo a todos que dão apoio Oh meu Deus, nós vamos sair do armário mesmo? Literalmente saímos do armário Ok Nós podemos voltar se nós clicarmos do armário Ô tio, onde nós tá? Quem pensa que vocês pensam que vocês estão entrando e saírem do armário o tempo todo? Fala aí Ei, como vocês saíram do armário? Vou embora daqui É, tipo Vocês podem usar magia? Humanos que usam mágica morreram há muito tempo Pois é, a gente aprendeu lá no... Tipo É uma longa história A Vila Medina foi fundada por ancestrais dos místicos Que perderam uma guerra para os humanos Muitos místicos implicam com os humanos Tenha cuidado Ah sim, é, exatamente Espere um pouco Tem um cara esquisito que mora perto da caverna oeste Você pode bater um papo com ele Tá Por que você tá sendo legal? Os místicos não ficam junto de humanos Os humanos lutaram contra os místicos há 400 anos Meu lema é perdoar e esquecer Mas nem todos são assim Ok Você me dá um pedaço do seu bolo? Fih, o seu bolo tá tão bonito Será que você pode dar um pedaço do bolo? Você tá com fome? Claro Muito obrigado Pelo pedaço do bolo, amigo É nóis Uhul Simbora Então é, estamos na Vila Medina Aliás, vamos apertar aqui o mapa Para ver onde nós estamos exatamente Nós estamos aqui Vocês podem ver que A esquerda do mapa É o nosso continente conhecido Olha só ali A casa da Luca As coisas Tá, tá, tá E tem ali um outro continente à direita Que nós não exploramos ainda Então nós temos que dar um jeito de chegar No nosso continente Mas primeiro Vamos explorar aqui Aqui tem um Ruínas Que não dá pra gente fazer muita coisa Aqui tem um baú só Pra gente pegar Pega isso aí É um Mediator Tem aí um Triângulo Uma pirâmide Misteriosa Misteriosa Mas então Nós estamos aí Na Vila dos Místicos Onde o cara Diz que alguns deles Ainda são meio que Não gostam de nós Então, né E aí, fião Ossi Nove Peraí Cinco, seis, sete Oitavo Usa a fama Dos seus ancestrais Para dominar Ok Que saco Ok, eu vi o ponto brilhando aqui Ponto de velocidade Você é o Ossi Sou o Ossi Oitavo O líder da Vila Medina Meus ancestrais Serviram a magos Ó, grande magos Por que você não acabou com os humanos Há 400 anos atrás Ok Pelo menos eles não estão brilhando com nós, né Oi Uma besta mora na caverna Nas montanhas Oeste Só mágica pode Olha lá Que não tem mágica É difícil passar pela caverna Exatamente Aqui tem mais um ponto Chibora Beleza Aí nós temos aqui O centro da cidade Praça Medina Onde é bizarro Corona, que canção é essa? É, a estátua do magos Que estava na catedral Para quem não se lembra Ela veio para aqui Na nossa época Catedral do passado Obviamente Ei, ser magos Ok Então o magos Ele é tipo o líder Dos Dos caras aqui Faz 400 anos Que magos liderou A guerra dos místicos Contra os humanos Quando Lavos acordar Os humanos vão ser destruídos Haha Opa Logo que Lavos O grande criação de magos Acordar Do Sol Sol Na raça humana Será destruída Oh 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 O grande magos Trouxe Lavos Oh Acho que nós descobrimos Onde nós temos que fazer Exatamente Então Esse mago aqui Que trouxe O fim do mundo Ok Então eles já estão Meio que preparados Para o fim do mundo Só vai ser daqui A uns bons mil e tantos anos E aí Quero dormir Não Vamos brigar Eu quero dormir Cala a boca Tome isso O que Vamos brigar aqui mesmo Aqui mesmo galera Aqui mesmo Tá bom Tome Ih rapaz Achei que ia matar No primeiro Acho que eles ficaram Um pouquinho mais fortes também Aí agora foi Não Não foi também Você foi né 50 Exatamente Vamos acertar O bininho ali do lado Aí 85 Rapaz Ah o cara não morre não Ali de cima Podemos ter dupla antípoda Aí E aí Sacou 200 Não obrigado É muito caro Eu só quis bater em você Um pouquinho Então é Eles fazem isso Aí temos a loja aqui também Que também é muito caro Vamos brigar Deu uma lição Aí o chefe Aí o chefe vai dar a lição Para nós Mas o senhor Primeiramente Vai falecer Não é mesmo Errou É o Omicron É o mesmo cara Que estava lá na Na prisão né Por que o senhor Está aqui exatamente Será que você perdeu o emprego Porque eu Eu deixei você passar Ah é O crono está com o counter Gruto Aqui é bom o que Treinar Estamos aprendendo É Estamos aprendendo técnicas né Bom Ele vende A preços Extremamente absurdos Então Não obrigado Não vamos nem brincar Que esse cara Porque eu ia ver O que eu estou aprendendo Super corte Cura Aqui explosão E aqui o roubo ataque Que eu não posso ainda Mas tudo bem Bom O carinha ali falou Que a gente tem que vir aqui Para esse lado Então Magos Que acordou Lavos Em 400 anos atrás Que são 600 anos Que é a idade média Então nós temos que ir para a idade média E temos a casa do Melchior Aqui o malfeitor Ah olha Gostaria de ver umas armas Sim Ele também vende coisas Nós podemos comprar a espada vermelha A qual eu vou comprar 43 Estamos de boas até não Vamos pegar dois de vocês Ficar com 20 É Eu estou em 9 mil de guild A espada vermelha é 400 4, 500 Melhor não Armas Se não houvesse maldade desse mundo Não precisaríamos delas Que trabalho triste o meu Ok Senhor Melchior Senhor malfeitor Pois é Ele é um cara das armas Ali embaixo não tem nada Então vamos para a caverna aqui Que a galera falou Que é o lugar que nós temos que ir Então vamos para lá A caverna do Recrena Então vamos Uh Morte aos nossos inimigos Nós já começa assim já o negócio Já começa violenta a bagaça Uh Que delícia de crítico amigo O senhor já morreu também Você tem 60 ainda né É a mesma galera da Da igreja né Que está aqui Só os ET Verdes que não Mas ali os bagulhinhos são Tá nós temos que cruzar Essa caverna aqui Como disse o chefe Dessa caverna Ele é fraco Contra a magia Então Que bom que nós aprendemos magia Não é mesmo É É Aí aqui tem um vaso Tem um vaso Que solta Os octopolis aqui Hum Eu acho que Eu tenho que fazer isso Com esse cara Porque eu lembro que Essa garrafa mágica Ela fazia alguma coisa Que não era legal Counter Uh Ah sim Nós aprendemos Isso fez o que Bom Tá tomando counter também Nós aprendemos antípoda Com as duas aqui É Exatamente Deixa eu só Eu não lembro se antípoda Ela dava um Um ataque Só ela atacava todo mundo Deixa eu ver A cega Poderia amar Ela já está carregada Poderia dar a opção para mim Agradecidos Antípoda É só uma pessoa Ah Aqui vai pegar os dois Então esse é o antípoda Ataque de gelo Misturado com ataque de fogo Magia de gelo né Com uma magia de fogo Uou É a galera aqui É fraca contra a magia Que conveniente Não é a gente aprender magia E vir no lugar Onde a galera É fraca contra a magia Tome o sopetão Já é Muitas técnicas Sempre bem vindas E é isso aí Simbora Ah Essa caverna aqui É tipo bem De boas assim E sim A galera aqui Como eu disse É fraca contra a magia Então nós temos que usar Tipo super ataque direto O que que é a caverna Do super ataque Se você ataca normalmente Você tira tipo Um Essa galera aqui Deixa eu dar um gelo aqui E um Se eu der chamas em vocês Vamos ver É o 130 Matou Aí chegou o 79 Matou também Beleza Pelo menos eu fico Sei lá Eu fico Sei lá Muito bem explicado Amigo Eu acho que Eu acho que aqui É Tá o baú É que tem bastante gente Pra vocês verem Será que eu consigo juntar Os 6 amigos Será que eu consigo juntar Os 6 amigos Vocês juntam É Bom Mais ou menos Olha ele matou ali Então tá de boas Vamos só atacar você Chegou 10 20 Eu acho que ataque normal Não vai ser muito bom mesmo Bom O super ataque Chegou É um Ah não Eu gasto dois Eu gasto tudo dois Ah então tá na mesma Estão dando a mesma No fim das contas De qualquer forma Ah Muguer Achei que Tá bom Tá bom Mais um Super ataque Você Ajustando O menino Ô amigo É exatamente Ela tirou um deles Outro counter Meu counter Vai dar counter Todo mundo né Tá vamos É Vou acertar você Porque eu acho Que a Luca Acerta os dois daqui Com as chamas dela Não Aqui Chamas A sério que vocês Desalinharam Seus Desgraças Beleza Agora alinhou de novo E aí você Você tem que Sei lá Dar um gelo aqui Não sei se isso vai tirar bastante É 76 Mas essa galerinha Tá forte também Então Não tá adiantando muito mesmo A chama A chama está sendo mais eficiente A chama está sendo mais eficiente O refluxo Vamos pegar esse balzinho Finalmente Temos um Uma bandana mágica Bandana mágica Acho que dá pra trocar aqui né Aumenta magia em 19 Acho que é melhor pra nossa curandeira Que mais magia Quer dizer mais cura Para nós Melhor coisa que existe Bom Opa Outro balzinho aqui Erra Temos aqui Um Mediator Ali em cima tem Outro balzinho Mas aqui Primeiramente Mais uma batalha Com essa galera Toda aqui Se eu usar um relâmpago Vamos ver Quanto que tira Porque se eu usar magia Dá na mesma Então se a magia Matar com uma só Fico mais contente Olha a magia Matando uma só Então fechou aqui Fazer assim Aí o senhor É o último Ai O senhor Toma um relâmpago aí de novo Tchau Tchau Um experiência Oito de técnica Essa galera Tá ganhando técnica Doi de áudio Ok Vamos ver o que tem aqui em cima Baú Baú Pega o baú Outro éter Ok Eles tão dando bastante éter Porque a gente tá usando bastante magia O que é Razoavelmente entendível Nossa Mais de vocês amigos Tá Vocês tão juntinhos Vocês Acho que dá Dá pra dar aquele turbilhão amigo Ou se aquele Antípoda Ela serve todo mundo também Vamos tentar Deixa eles juntar mais aí Vamos ver Antípoda Será que você junta um pouquinho mais? Um pouquinho mais Ah Ah que droga Junta um pouquinho mais Os doido Junta Olha eles tão se separando Essas Aqui pega três Beleza Aí aqui eu dou um relâmpago nesse daqui Pronto É legal isso aí É legal isso aí De você pensar um pouquinho antes de De atacar Literalmente Deixar os inimigos se movimentarem E pá É interessante E foi Mad yetter Beleza Simbora Aqui tem mais Muguerços Ó Ali os dois são juntinhos Bem de boas Acho que dá ali Não lembro se o super ataque Vai matá-los de primeira Para de fazer esses negócios Acho que ele conseguiu ali É stop aquilo Não é Dormiu Fez eu dormir mesmo Acerto os três Não Então vamos dar aquela Agora vou Opa Acho que agora acerto os três Não acerto os três também Poderia acertar os três Ah vou dar as chamas mesmo E gelo no que sobra Enquanto quando dorme Não é mesmo Enquanto quando Tá dormindo ali Numa boa Tá ali Pá Acorda menino Acorda pra vida amigo Só falta dormir outro também As chances estão altas Aê acordou Dá pra vocês se juntar de novo Como vocês são chatos Hein amigos Tomou counter bonito Tomou counter bonito E foi Beleza Simbora Tem mais gente aqui ainda Com certeza Tem mais um do senhor Esse caverno é basicamente isso Batalhas E batalhas E batalhas E batalhas Eu vi os dois aqui embaixo Esse coisa pegou meu MP Sim Dá um gelo ali É a Marley É você ficou em lugar meio ruim Né meu amigo A Luca ficou em lugar ruim Se ela ficasse no lugar da Marley Dá pra fazer o Aqui o bagulhinho Mas não deu muito não Eu sei Eu acho que Você já deve ter se cansado Né Porque eu fico cantarolando A música toda hora Porque a música é boa Bom vamos dar a volta aqui Eu acho que não tem mais nada pra aquá E aí nós temos aqui Um digníssimo Save Nós vamos aqui usar Um digníssimo Abrigo Nós vamos Estar aqui organizado Eu tenho vários pontos aqui Que eu tenho que gastá-los E vamos No próximo episódio De enfrentar Vamos no próximo episódio De enfrentar Porque já tá um tempo Bem legalzinho Eu também já sei mais ou menos Onde que fazer no próximo episódio Então hoje Foi a caverna No próximo episódio O chefe dela Vejo vocês Lá Obrigado a todos que assistiram Valeu Falou Se eu entrar aqui Acontece o que? Nada Ótimo Falou E aí 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 E aí